No primeiro dia de limpeza, 20 tratores, 16 caminhões caçamba, 4 máquinas com pá carregadeiras e 250 servidores passaram pela área que abrigava a antiga estação de tratamento de esgoto, no Jardim Marinês, em Aparecida de Goiânia. Amanda, que mora lá em frente, diz que o lixo já estava trazendo problemas. A mosquita dengue é a primeira coisa, o pessoal aqui já adoeceu, tinha que ir para o hospital, já pegaram bastante mosquito, viu? Outros bichos? Outros bichos também, psicopião, aranha, rato, barata. Nos próximos dias, a Força-Tarefa de Limpeza Urbana vai passar por outros pontos onde há acúmulo de lixo e entulho em Aparecida. Com esta ação, que reúne as Secretarias de Educação, Saúde e Meio Ambiente, os moradores de bairros carentes vão receber sacos de lixo e poderão descartar materiais recicláveis e eletrônicos que mais tarde serão destinados a cooperativas. Além desses sacos de lixo que distribuiremos para a população, também faremos uma blitz educativa, onde colocaremos aquelas sacolinhas para que os motoristas também façam o seu descarte de maneira correta. Na terça-feira, a limpeza será no Jardim dos IPs, às margens da GO040. Na quarta-feira, haverá retirada de lixo e entulho no Jardim Imperial. Na quinta, será feita a limpeza e manutenção na rua X64, no setor Tocantins. Na sexta-feira, a ação será encerrada com a limpeza diária na rua Pires, no Jardim Nova Era. Colocaremos as caçambas em locais estratégicos. A Tite exemplo, caçambas para descartar vidros, entulhos, outros lixos orgânicos e conscientizar a população para que faça o descarte de maneira correta. O que eu tenho falado é o seguinte, a gente sabe que o lixo não vai acabar, porém temos como fazermos a gestão melhor desse lixo, descartarmos da maneira correta. Esse é o nosso objetivo. A Força-Tarefa é realizada em alusão ao Dia Mundial da Limpeza, que acontece em 16 de setembro em mais de 190 países. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de cuidar do meio ambiente e deixar limpo o espaço onde cada um vive. Na verdade, o nosso intuito é esse, a conscientização, conscientizar o cidadão a nos ajudar a manter a parecida e tornar a parecida de Goiânia uma cidade melhor para se viver.